Não é mais rumor de embaixador, não é teoria, não é Mephisto, não é delírio do Peter. Doutor Octopus está de volta em Homem-Aranha 3, o próprio ator, Alfred Molino, confirmou essa informação. Não era eu que estava lá, foi o ator. A surpresa vai além disso, galera. O ator também confirmou outra bomba. Ele não vai fazer um Doutor Octopus qualquer, ele vai fazer o mesmo Doutor Octopus do filme de Homem-Aranha 2, de 2004. É o mesmo sujeito, sem tirar nem pôr. Como é que vai ser isso? É multiverso mesmo? Ele não tinha morrido? Tem uma teoria na internet que explica isso, e eu digo mais, tá? Esse retorno pode ser ruim para o personagem. Você vai entender essa treta agora nesse vídeo, vamos lá. Galera, vocês não fazem ideia do tanto de vagas de emprego que estão surgindo para programador full stack. É a profissão do momento. Então se liga que você ainda pode fazer o curso do pacote full stack master da Dunk Coach. Esse é o maior e melhor treinamento de programação da internet. São 15 cursos completos com mais de 2.500 aulas, 200 projetos práticos e vários bônus para você virar um profissional de alto nível no mercado. Você vai aprender a criar websites, sistemas, aplicativos web ou nativos, além de desenvolver outras habilidades como o design de apps e web, infraestrutura e DevOps, inglês e até marketing digital para programadores. Tudo para você ficar casca-grossa e chegar com tudo no mercado. O melhor é que esse pacote full stack master custa 10 vezes mais barato do que todos esses cursos separados. E se liga que nesse mês tem dois novos bônus para você, o curso Node.js e o curso Banco de Dados. Além disso, você vai ter suporte personalizado, atualizações constantes, acesso vitalício e certificados oficiais. Ah, e também garantia de 60 dias para você testar. E se você não aprender, você recebe todo o seu dinheiro de volta sem burocracia. Então não perde tempo, porque as vagas são limitadas. Clica no link aqui embaixo agora para você mudar de vida, se tornando um full stack master para você concorrer a vagas casca-grossa ou abrir sua própria empresa e ganhar grana com seus sites e aplicativos. Ei Nerd Trunks, Peter aqui. Alfred Molina já fez mais de 200 trabalhos na carreira dele, somando cinema, televisão e teatro. É um ator de gabarito, que já fez de tudo, o cara é casca-grossa, mas repetir o mesmo personagem 17 anos depois sem envelhecer, isso é novidade. Vai ser a primeira vez. Molina foi o cientista Otto Octavius em Homem-Aranha 2, ok? Lá em 2004. Para muita gente que eu conheço, inclusive, ia ser simplesmente o melhor filme do Homem-Aranha já feito até hoje. Provavelmente foi você que está me assistindo, tá? Ah, e boa parte do peso desse título está no carisma do Alfred Molina. Na verdade, com certeza é isso, tá? Na verdade, com certeza. Bom, enfim. Só que tem um problema aí, tá? Otto Octavius morre no final da história. Como é que o mesmo personagem está de volta se ele vai morrer? Deu alô, cara, Sônia? Deu alô, cara, Sônia? A gente foi atrás de respostas e a gente achou uma teoria muito boa para essa situação. Então vamos conversar sobre isso, mas sem pular aquele like. Porque o like realmente você está aí agora. Não deixa de dar o like, rapaz. É muito importante para a gente. Faça isso não. Galera, não dá mais para esconder, né? Com certeza tem multiverso rolando, de alguma forma, em Spider-Man No Way Home, que é o Homem-Aranha 3 que está vindo aí. Quando a Sony chamou o Jimmy Fox para repetir aquele papel lá do Electro, ficou difícil de negar, mas os caras deixaram a dúvida. Ou seja, tinha uma coisinha, né? Será? Não sei. Podia ter sido coincidência, talvez? Trollagem? A Sony revelou que o visual do personagem estaria diferente. Então isso aumentou ainda mais a hipótese de que era outro vilão. Outra versão do vilão, mas com o mesmo ator. Como a Sony já fez com o JJ Jameson, né? Safadeza, mas beleza explicável. Agora não dá mais, galera, na boa. Alfredo Molino entregou tudo. Esse é o mesmo Otto Octopus de 2004. A produção chegou a usar CGI para deixar o autor mais novo. Vocês acham, inclusive, que eu uso CGI para ficar novo assim? Mas não. CGI não, rapaz. Eu sou assim mesmo. Mas usaram nele. Ele falou que usaram CGI nele para ele ficar mais parecido com aquele Dr. Octopus de 2004, do Mária 2. Como nada daquilo aconteceu no CM, é claro que ele está vindo de outro universo. Pô, galera, aquilo faz parte de outro universo. A pergunta é como? E como que ele está vivo ainda? No filme de 17 anos atrás, o Otto Octavius era, porra, um cientista brilhante, um cara de boa praia, gente boa, não dá para jogar sinuquinha com ele. Depois de um acidente no laboratório, a personalidade dele se altera. Chega a ser meio macabra, como se os tentáculos estivessem no comando. No final do filme, porém, Octavius recupera a razão. Vai acompanhando, galera. Existe um reator de fusão entrando em massa crítica e o bagulho pode destruir Nova York inteira. Está virando tipo um mini buraco negro que consumiria tudo, tá? Para deter a implosão, o cientista se sacrifica. Usando os tentáculos dele, ele reverte o negócio, inundando o laboratório, mas ele é consumido pela energia. É uma conclusão muito bem feita, que só fica ainda melhor graças ao talento de interpretação desse cara, do Alfredo Molina. Ele passa para a gente a confusão do Octavius e depois o senso de que algo precisa ser feito. De que ele mesmo precisa consertar o perigo que ele criou. É bacana isso, né, Sérgio? Vira a volta. Então é o seguinte, a gente quer duas explicações aí. Como que ele sobreviveu e como que ele foi parar no Sérgio. E tem uma teoria que explica essas duas coisas ao mesmo tempo. Na verdade, qualquer um de vocês aí que já leu algumas revistas, já até imagina o que houve. O reator de fusão abriu um buraco de minhoca, uma passagem dimensional entre realidade. Otto Octavius não foi consumido pela explosão. Ele cruzou o tempo e o espaço, indo aparecer no Sam duas décadas depois da própria linha temporal dele. Isso nem é delírio de roteir de revista, não, ok? Alguns cientistas defendem que os buracos negros podem sim gerar fenômenos parecidos com esse aí. Que podem funcionar como passagens para outro ponto no universo. Talvez até mesmo do tempo. Se tem algum físico aí me vê, pô, me ajuda aí, né? Bota no comentário, sim, tem razão, pô, me ajuda aí. E os quadrinhos adoram pegar esses conceitos e viajar em cima disso aí. Cruzar o espaço e o tempo só se for agora, né? Então é por isso que Otto Octavius não envelheceu nada entre um filme e outro. É por isso que tiveram que usar a computação para rejuvenescer o ator. Essa tecnologia existe e funciona bem pra caramba. Vocês lembram do Nick Fury e do Agente Colson mais novos lá em Capita Marra? Pois é, a Disney tem esse recurso. Aliás, poxa, muitos filmes já trabalhando com isso já, né? Mas aí a gente tem um problema, galera. Esse Otto Octavius não é mais vilão, vocês concordam? A partir do momento em que ele recuperou a razão e se sacrificou para salvar a cidade, ele não é mais um vilão. Ele é um herói, né? Ele não sabia de buraco de minhoca, ele não fugiu para ele não ser preso. Ele teve um arco de redenção no filme e isso é um dos muitos méritos de Homem-Era 2. A gente gosta do filme de Homem-Era 2 justamente por isso, por causa daquele final, daquela redenção dele. Da gente perceber que ele foi badass naquele final. Ele foi o herói que ele não conseguiu ser no início. Então pode ser muito ruim se a Sony transformar o Doutor Octopus em vilão nesse novo filme, vai ficar estranho. Ele é um cientista especializado em física, ele vai entender, tipo, rapidamente o que aconteceu. Ele está em outra realidade. O Homem-Aranha aqui é outro. Ele vai pirar outra vez? É isso? Será que é isso? A Sony vai jogar o final daquele filme fora? Ou pode acontecer justamente o contrário? O novo filme pode adicionar uma nova camada de redenção ao personagem. Ele pode se tornar um aliado do Tom Holland e do Doutor Estranho. Putz, seria bom demais. Um aliado dividido entre a influência, aquela influência perturbadora, dos tentáculos e a vontade de fazer o bem. A gente pode ver esse conflito emergindo de novo e o Otto Octopus fazendo um novo sacrifício. Dessa vez definitivo, né? Quem sabe ele não é o cara que vai salvar o Tobey Maguire e o Tom Holland, né? Dando a vida para o Homem-Aranha. Seria uma oportunidade muito boa para a Sony não aproveitar. Estou mandando esse recado para a Sony, hein? Só que essa teoria toda tem uma falha, né? Ela não explica como o Electro fez a mesma passagem. O vilão sofreu uma sobrecarga e foi desintegrado no final do espetacular Homem-Aranha 2. A gente tem aí duas possibilidades. Ele também não foi desintegrado, mas teleportado para um outro universo, o UCM. Na transição, ele ganha um novo visual. Essa é a primeira possibilidade, que é o mais fácil de pensar. Só que ela é forçada pra caramba, né? Dois incidentes diferentes e universos diferentes transportam dois vilões para o mesmo universo. Para encarar o Homem-Aranha de novo ao mesmo tempo. É meio tosco, é forçado demais, é pior que novela das oito. A outra possibilidade para o Electro é aquela que o próprio Jamie Foxx já disse. É outra versão do Electro. Outra versão, mas com a origem que pode estar ligada às indústrias de Stark. Só que é muito estranho, galera, que um vilão seja o mesmo de outro universo e o outro seja só uma versão. Uma baita coincidência. Tipo, você pega o Otto Octavius igual e o Electro diferente, então tem caroço nesse angulo. Tem muita coisa que ainda pode surpreender a gente. Até o momento, a Sony nega que o Andrew Garfield e o Tobey Maguire estejam de volta. Com o retorno com o firma-dérrimo do Otto Octavius, está ficando cada vez mais difícil entender qual é desse filme. Pô, os caras querem fazer o que com a gente? Bom, melhor assim, né? Eu quero ser surpreendido, prefiro isso. Se a Sony ainda tem cartas na manga, depois de tanto vazamento, eu vou ficar muito feliz de encontrar alguma surpresa aí. Surpresa agradável, né? Não pode ser um Kinder Ovo que tu acha alguma coisa ruim lá dentro, não dá. Spider-Man No Way Home estreia esse ano, em 17 dezembro. Daqui a pouco vai ter trailer, você sabe disso. Aí o hype vai aumentar mais ainda, a gente faz mais vídeos, mais análises. Eu vou conversar tudo sobre essa produção, trazer todas as novidades para vocês aqui no canal. Mas vocês, sempre está inscrito aqui. Se inscreve, ativa o sininho. Aproveita e me diz uma coisa. Qual é a sua teoria? O que você acha que está rolando em Uma-Aranha 3? Como é que pode estar juntando tudo isso? Espero você no próximo vídeo. Até mais. Fui!